Palavra de Vida Eterna Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 7 a 11 Naquele tempo João Batista pregava dizendo Depois de mim virá alguém mais forte do que eu Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo Naqueles dias Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Rio Jordão E logo ao sair da água viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descer sobre ele E do céu veio uma voz Tu és o meu filho amado, em ti ponho meu bem querer Caríssimo irmão, caríssima irmã Hoje é domingo, dia do Senhor Festa do batismo do Senhor Há um costume antigo e bonito na igreja de aproximar três eventos A visita dos magos em Belém Alguns anos depois acontece o primeiro milagre de Jesus em Caná da Galiléia O batismo de Jesus no início da sua missão Esses três fatos são chamados de teofanias, manifestações de Deus E a festa que nós celebramos hoje do batismo do Senhor Devemos dizer, desde logo, que não se trata do batismo cristão que Jesus instituiu Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo É o sacramento do batismo que nós recebemos O batismo de João Batista, no qual Jesus quis se aproximar Outro texto do Evangelho Diz que quando Jesus chega, João diz Eu que devo ser batizado por ti E Jesus, por enquanto, deixa as coisas como estão E assim, Jesus vai até o Rio Jordão E quando entra na água, o que acontece? A voz do céu Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem querer O Espírito Santo em forma de pomba É uma manifestação da Santíssima Trindade Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo A voz do Pai, o Espírito Santo em forma de pomba E o Filho que está ali dentro do Rio Jordão Caríssimo irmão, caríssima irmã É a grande novidade que Jesus veio revelar Ele veio mostrar que Deus no seu ser mais íntimo Não é solidão, mas comunhão Que a perfeição não é a afirmação de si mesmo A perfeição é viver em comunhão É partilhar, é dar a vida uns pelos outros O Pai e o Filho que desde toda a eternidade se amam E este amor do Pai e do Filho é o Espírito Santo Viver essa festa do batismo do Senhor É ouvir a palavra do Pai Este é meu filho amado Em quem eu pus todo o meu bem querer De nossa parte O batismo do Senhor Nos recorda que Jesus desceu as águas Não para ser purificado por elas Porque não precisava Mas para que elas concebessem a graça De purificar no sacramento do batismo Assim torna-se a festa de hoje Uma bela oportunidade Para nós também renovarmos Os nossos compromissos cristãos É palavra de vida eterna 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 ети